Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti não dá pra viver Falem o que falar, eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor que eu vivi com você Então fica aqui E aqui, como vou esquecer E aqui, como vou esquecer E aqui, como vou esquecer